Seu nome é Francisco Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes. Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, nasceu em Chapuri 15 de dezembro de 1944. Foi um seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista brasileiro. Lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica, cuja subsistência dependia da preservação da floresta e das seringueiras nativas. Seu ativismo lhe trouxe reconhecimento internacional, ao mesmo tempo em que provocou a ilha dos grandes fazendeiros locais. Confira agora aqui no canal de Ogando mais um vídeo da série de crimes famosos. Conheça o caso Chico Mendes. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Diogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Ao defender a preservação da floresta amazônica, Chico Mendes tornou-se inimigo dos fazendeiros que queriam o desmate para a criação de gado. Ele aprendeu a profissão de seringueiro com o pai e em 1975 começou a atuar como líder sindical. No ano seguinte passou a participar dos chamados empates, manifestações em que os seringueiros buscavam impedir o corte de árvores, colocando-se à frente de tratores e serras elétricas. Mendes também começou a agir em prol da criação de reservas extrativistas no Acre. Em 1977 participou da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri e foi eleito vereador pelo MDB. Em seguida começaram as ameaças de morte. Em 1969 Mendes foi interrogado por promover debates entre lideranças sindicais, populares e religiosas. O líder dos seringueiros foi um dos fundadores do PT, em 1980, tornando-se dirigente da legenda no Acre. No mesmo ano foi acusado por fazendeiros da região de envolvimento na morte do capataz de uma fazenda. Este, por sua vez, era suspeito de ter assassinado o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Brasileia. Foi absolvido por falta de provas. Mendes se candidatou a deputado estadual pelo partido em 1982 e 86, mas não conseguiu se eleger. O líder dos seringueiros continuou na militância política, atuando em várias frentes como presidente do Sindicato dos Chapuri. Organizou o primeiro Encontro Nacional de Seringueiros, cujo resultado foi a criação do Conselho Nacional de Seringueiros e da proposta União dos Povos da Floresta, que visava defender os interesses e direitos dos habitantes da floresta por meio da criação de reservas extrativistas. Em 1984 foi acusado de incitar poceiros à violência, mas foi absolvido por falta de provas. Três anos depois, Mendes recebeu em Chapuri uma comissão da Organização das Nações Unidas para mostrar a devastação causada na floresta por empresas financiadas pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mendes também foi ao Senado nos Estados Unidos e expôs a situação. O resultado foi a suspensão dos financiamentos a essas empresas, além de acusações por parte dos fazendeiros de que ele seria contra o desenvolvimento econômico da região. No mesmo ano, ele recebeu vários prêmios por sua atuação em defesa do meio ambiente, sendo um deles o Global 500, entregue pela ONU. Em 1988, Mendes participou da criação das primeiras reservas extrativistas do Acre. A tensão em Chapuri aumentou quando o fazendeiro Darly Alves da Silva decidiu desmatar o Seringal Cachoeira, que havia sido desapropriado para a criação de uma reserva extrativista. Mendes liderou o empate no terreno. Com a desapropriação, aumentaram as ameaças. Em diversas ocasiões, Mendes denunciou o que vinha sendo ameaçado, inclusive dando os nomes de quem dizia que iria matá-lo. À época, vários seringueses e sindicalistas eram assassinados na região sem que os crimes fossem investigados. Por causa das denúncias, o morado de prisão chegou a ser emitido para Darly Alves da Silva, mas ele foi informado antes de a polícia chegar e conseguiu fugir. De acordo com Adair José Longini, juiz do caso, membro da Polícia Federal alertaram o fazendeiro sobre a ordem da prisão. Mendes chegou a acusar o delegado da PF Mauro Exposito de envolvimento em um complô para assassiná-lo. Às 18h45 do dia 22 de dezembro de 1988, uma semana após completar 44 anos, Chico Mendes morreu com um tiro de escopeta no peito quando saía pela porta dos fundos da sua casa para tomar banho. Casado com Wilson Amar Mendes, sua segunda mulher, deixou dois filhos, Sandino e Elenira, na época com 2 e 4 anos de idade, respectivamente. Todos estavam na casa no momento do crime. Darly Alves da Silva se entregou por intermédio de seu advogado. A culpa do crime recaiu sobre seu filho, Darcy Alves da Ferreira. Após o homicídio, organizações sindicais, religiosas, políticas, de direitos humanos e ambientalistas formaram o comitê Chico Mendes para cobrar por justiça. Em dezembro de 1990, aconteceu o julgamento de pai e filho, Darly Alves da Silva e Darcy Alves Ferreira. A defesa tentou argumentar que Darcy, o filho de Darly, matou Chico Mendes coagido pelo ambiente de procurar o pai, por causa da pressão a qual o mesmo estava exposto, de acordo com o juiz. Silva foi condenado como mandante e Ferreira como autor do crime. Sentenciados a 19 anos de prisão, fugiram em 1993. Silva se escondeu em um assentamento do INCRA em Medicilândia, no Pará. Ele chegou a conseguir financiamento público do Banco da Amazônia usando outro nome. Em 1996, os dois foram detidos novamente. Três anos depois, Silva conquistou o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar e Ferreira em regime semiaberto no presídio da Papuda, em Brasília. Em 2003, o então governador do Acre, Jorge Viana, ordenou a reabertura do caso, a pedido do comitê Chico Mendes. O principal motivo para a retomada das investigações foi o fato de Darly Pereira, o mineirinho, ter sido apontado no processo como coautor do homicídio, embora nunca tenha sido preso. Acusado de envolvimento no assassinato de outros lindos sindicais, mineirinho continua foragido. Atualmente, ele não poderia mais ser julgado pelo assassinato de Chico Mendes. O crime prescreveu em 2008. A falsidade ideológica rendeu a Silva outra sentença, de mais dois anos e oito meses de prisão, cumprida a partir de 2006, quando vivia em Chapuri, em liberdade condicional. Em 2008, a justiça anistiou Chico Mendes, perseguido durante a ditadura, por suas atividades sindicais, e sua viúva passou a receber uma indenização retroativa de R$ 377 mil, além de R$ 3 mil mensais. Apesar de viver em Rio Branco atualmente, a viúva e os filhos de Chico Mendes ainda se encontram com os condenados por sua morte, quando vão a Chapuri. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo da nossa série Crimes Famosos. Gostaram de conhecer? Me digam nos comentários o que acharam. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho